É isso aí galera, estou com uma Iveco 35 S14 E como vamos identificar esse problema, Nico? Mostra aí, ferramenta de trabalho aí Um intercúleo, um intercúleo aí galera Acelera, Kame Dá uma aceleradinha aí, Kame É isso aí, Kame Vou mostrar também a fumaça que está fazendo Acelera aí, Kame Vai É isso aí galera Pode desligar aí, Kame Obrigado Bom, o problema aí, né Desse carro aí, né Está fazendo fumaça Devido ao problema aí, a princípio do intercúleo Por que galera? Injeta combustível e falta o ar Aí a regulagem de pressão aí não é correta Do ar, tanto é que passou um aparelho diagnóstico E está marcando 90, né É, 90 900, perdão 900 E aí, aí Média aí É 1.200 A 1.400 1.600 Né Dependendo, pisando Não está lá aí 1.600 a 1.700 Aí a pressão da turbina Lembrando que essa aqui é uma Monoturbo Uma turbina só Né Mas o problema aí É um verdadeiro desafio A gente testa lá, testa de cá Mas já entramos na conclusão Que o problema está no intercúleo É, aqui está um pouco molhado Mas vê que Não é só a questão da água É melado de óleo de motor Né Por que? Tirando a mangueira aqui Está toda melada de óleo Porque nessas turbinas Galera, não sei se conhece Mas vou partilhar aí Né Geralmente os caminhoneiros Vê a gente aí Que tem sua dial Então uma dica mais para vocês Porque quem trabalha com turbina Que é mecânica aí Eu acredito que conheça aí A respeito aí da turbina Né A turbina aqui, galera Ela O sistema de vedar É o próprio sistema de ar Que veda aí o sistema de lubrificação De óleo do motor Ok? Que ela é lubrificada com óleo Né Tem um retorno de óleo E ela ali Na vedação O próprio ar Ajuda a vedar, né Tanto é Se fizer um rasgo Numa Uma mangueira dessa aqui Começa a passar óleo Começa a baixar óleo E também o carro Faz fumaça E perde a força, né Bem Esse aqui No caso aqui Né Está passando óleo E devido ao vazamento Como vocês concluíram aí Né Jogando aí Um bufador aí Água com detergente Né Né Nico É Desidério aí Né Da Bahia E o queime aí Da Venezuela Né É isso aí É a equipe Número um A equipe Número um aí Equipe Monstra Cliente aguardando Mais um veículo E nós segue aí Sempre dando dica aí Galera No canal No Youtube Aí pra vocês Né Então o problema Hoje aí Identificamos Como identificamos Galera Tiramos o filtro de ar Né Colocamos essa mangueira Essa borracha aí E tampamos a entrada de ar Identificamos também O vazamento Mas mais verídico de ver É jogando aí O burrifador aí Que o Nico Tá segurando aí na mão Né Coisas simples Né Para encontrar um diagnóstico Mas a gente tinha que fazer Uma série de Teste aí Pra ver como é que Tava a máquina É isso aí Queime Pôr um outro intercúleo aí E Funcionar a máquina E ver como vai ficar Né Vamos ver Nico Vamos ver aí Que eu vou fazer um teste de bico Tá soprando Vou usar o burrifador também Você liga o carro lá Deixa eu mudar o burrifador Vamos puxar o reservatório Um pouco de lado Puxando o reservatório Pode ligar Joga aí E vamos ver Onde é que tá vazando Segundo não tá Segundo não tá Vá Tô Um pouquinho só Ah Olha o terceiro Joga mais É o terceiro seguido aí Que tá soprando Né Mais um problema aí Né Voltando Olha lá O outro Também tá vazando aí Um pouco aí O outro Também tá Então mais problema aí Né Galera Tão tudo isso Gera Fumaça Né Lá também Olha aqui ó E lembrando que tá São os vedadores aí Olha aí ó Olha lá É Tá soprando aí Basicamente Todo esse Por isso o veículo Fica fraco Faz fumaça E todo esse Paranauí Ok Mas aí Vamos aí Mais um defeito Vamos identificar A dica aí Né E bico soprano É isso aí galera Valeu Valeu Queime Os bicos Tão soprando E é isso aí Mais uma dica aí Da galera Da MDD Mecânica Delibre Teaser É Isso aí galera Tamo que tamo Tamo a todo vapor aí Né Não é todos Não é todos né É isso aí Limpeza direitinho Tirar os bicos Limpar Né E Assentar aí Montar esses bicos aí Perfeitamente E testar Ver se não vai soprar E tocar Esse intercúleo aí Certo 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 Mete marcha Garotão Vamos nessa Valeu galera Quem é inscrito No canal No Youtube Mais dica aí Pra você ter É só ativar O sininho aí Né E se inscrever No canal E não esqueça De dar o seu Like Joinha E não esqueça